Sabe, eu volto a repetir, um coração contrito e quebrantado amolece o coração de Deus e automaticamente este coração quebrantado recebe a segurança que precisa a proteção de um Deus manso e humilde, cheio de misericórdia que automaticamente a defende na hora dos ataques dos seus almozes espirituais e, quem sabe, até humanos. Verdadeiramente, meus irmãos, Deus abate o soberbo, o altivo com muita humildade e dá, porém, graça aos humilhados e mostrará aos soberbos altivos, a cada um deles, a realidade e lançará em seu rosto e lhe chamarás de ingratos. E foi isso que Jesus fez aquilo para os seus, por não receberem, não a sua pessoa física, notória, mas o seu amor gratuito, sua benignidade, longa unidade, sua piedade e sua caridade. Mas Deus, assim, dará a graça, mas muita graça aos humildes pecadores que não se envergonham de se atirar aos seus pés e demonstrar o seu amor, quebrantados ou quebrantadas com lágrimas, na certeza de que receberão de Deus a sua compaixão. Legenda Adriana Zanotto